Oi pessoal, eu sou a Yolanda Fordeloni e estou de volta aqui no Clabin Invest para conversar com você sobre temas relevantes no mercado no YouTube da Clabin. Clabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Hoje a gente vai falar sobre um mercado que não para de crescer, o de celulose. No último trimestre do ano, a receita líquida cresceu e chegou a ultrapassar 1 bilhão e meio de reais, o que é um aumento de 48% em relação a 2020. Teve muita coisa que explicou essa alta, teve uma demanda muito forte, a própria operação do Projeto Puma, mas não sou eu que vou explicar, eu tenho dois especialistas para conversar com a gente aqui, eles são gerentes comerciais de celulose na Clabin, é o Sérgio Canella e o Henrique Braga. Tudo bem, Sérgio e Henrique, sejam bem-vindos aqui ao Clabin Invest. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Muito obrigado, Yolanda, espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês hoje. Para começo dessa conversa, eu queria que vocês explicassem como é que é essa atuação, vocês produzem celulose tanto para atender o mercado, quanto insumo para a produção própria, para os negócios da própria Clabin. Como é que isso funciona? Como é que vocês fazem essa gestão de tanta coisa, tanta produção? Então, hoje o Puma, que é a fábrica de celulose de mercado da Clabin, ele é composto por duas linhas, onde uma a gente tem uma linha de aproximadamente 1.2 milhões de toneladas, de fibra curta, e a gente tem a linha 2, que a gente chama que é a nossa máquina 26, onde a gente pode fazer ou fluff, celulose fluff, que são em bobinas, ou celulose infarto, que é para a produção de papel, que é onde a gente consegue ter essa flexibilidade. Mas o que é importante reforçar? O Puma 1, ele é uma unidade hoje 100% dedicada à celulose de mercado. O que é isso? É uma produção de celulose que ela termina 100% em uma secadora de celulose. O que a gente faz com ele? É um produto que a gente vende ou a gente entrega para um cliente final X, que não a própria Clabin. Já o Puma 2, que fica no mesmo site, ele é uma unidade de papel e celulose integrada. Ou seja, a gente tem uma produção de celulose dentro dele, e hoje a gente já está começando agora com a máquina 27, e ela é 100% integralizada nessa máquina para a produção do Elkaliner. Então, são produtos, são linhas de fibras que elas são totalmente paralelas, elas não concorrem entre si e não existe integração de nenhuma produção com a outra. E você já mencionou alguns tipos de celulose que vocês trabalham, tem três tipos, né? De fibra longa, fibra curta e a Fluffy. Podem falar um pouquinho mais como é que funciona a produção de cada uma delas? Eu sei que você já explicou um pouquinho, Henrique, mas acho que vale a pena a gente abrir esse capítulo aqui na conversa. A Clabin, ela tem a celulose de mercado de fibra curta de eucalipto, a celulose branqueada de eucalipto, que é um processo, é um produto direcionado para o mercado de papéis de imprimir e escrever, papéis absorventes, higiênicos, absorventes, que são os papéis chamados tixo, papéis especiais e alguns tipos de papéis para a embalagem. O que a Clabin tem de diferencial é que ela produz também a celulose branqueada de pinos, de fibra longa, que é uma celulose que nós direcionamos uma parte da produção dela para fardos, para usos em determinados tipos de papel que exigem maior resistência, rasgo, tração, alguns tipos de papéis especiais que precisam de uma fibra mais resistente e também direcionamos para a Fluffy, que é para a produção de fraldas e absorventes. Acho que ficou bem claro agora para quem está assistindo a gente. Quando vocês olham para a demanda mundial, principalmente agora nesses últimos anos, durante a pandemia, o que vocês sentem? Teve uma demanda em especial por algum tipo de celulose, para a produção específica de algum item, como foi o caso, por exemplo, de itens de higiene ou itens de embalagem? Como é que vocês sentem essa demanda mundial? A gente teve um setor que foi bastante afetado, que foi o setor de papéis para imprimir e escrever. Teve uma queda de demanda bastante forte no ano passado e esse ano. Por outro lado, a gente teve uma aceleração muito forte da questão de e-commerce e, no caso dos produtos de higiene, a gente percebe uma tendência de aumento de consumo desses produtos em casa e as pessoas com a maior consciência, principalmente para a limpeza, então papel e toalha, guardanapos, de higiene, principalmente por esses novos hábitos que a pandemia trouxe para a gente. Bom, a gente falou de produção, a gente falou um pouco de venda, de tendências, mas não dá para a gente ignorar nessa conversa o preço. Essa demanda elevada por celulose de diferentes tipos acabou impactando o preço no mercado? Canela, o que você enxerga nisso? Sem dúvida. O mercado de celulose é regido pela lei da oferta e demanda. Então, em um momento em que vivenciamos um aumento da demanda e a manutenção da oferta, há efetivamente uma pressão sobre preços. Essa pressão foi percebida pelos principais, nos principais mercados globais e ela pressionou os índices de preços de celulose em todas as regiões do mundo. No primeiro momento, mais fortemente na China, que puxou os demais mercados da Ásia e depois nos Estados Unidos e na Europa. Para a gente, está acontecendo algo semelhante e a Klabin tem uma vantagem em relação a outros concorrentes, porque quando uma fibra se movimenta, o preço de uma fibra se movimenta, é normal que o das outras fibras também se movimente, porque há uma pressão de demanda para todas as fibras. E nós capturamos essas variações de preço nas três fibras, na fibra curta, na fibra longa e no fluff. A diferença entre curta e longa gira na faixa de 200 dólares. É uma diferença importante que contribui muito para o nosso resultado. A pandemia mudou tendências em muitos setores e na celulose não foi diferente. E para fazer jus a essa velocidade, a essa adaptação aos novos momentos, acredito que tenha tido muita tecnologia por trás. Então eu queria que vocês explicassem qual é a importância da inovação, da tecnologia no setor de celulose. A Klabin vem passando por um período de transformação importante e a inovação tem sido um dos principais drivers dessa transformação. A inovação hoje faz parte do DNA da Klabin de uma forma muito clara, muito nítida, muito transparente. E nós temos como objetivo desenvolver novos produtos, novas especialidades no nosso business de celulose, de modo a atender não só as próprias inovações que as linhas de papéis da Klabin vem desenvolvendo, mas também as linhas dos nossos clientes, que são clientes de celulose, por não ser fabricantes integrados, eles compram celulose de mercado. Qual é o impacto disso no resultado da empresa e até no preço das ações da Klabin que são negociadas aí na bolsa? Embora seja uma unidade de negócios novas, a gente tem esse ano performado mais ou menos com 50%, até em momentos acima disso, do EBITDA da companhia hoje tem vindo a celulose. Então a gente enxerga realmente a celulose, ela tem o nosso custo baixo e a nossa diversificação de portfólio, ela ajuda muito nesse cenário, ajuda a Klabin a gerar caixa, inclusive para sonhar com outras coisas, mas isso traz um fator que assusta um pouco quem é acostumado com a Klabin é um pouco mais tradicional que a questão da volatilidade. Claro que é um negócio perene que a gente imagina, tem esses altos e baixos e o que a gente tem trabalhado aqui é como tentar mitigar realmente esses picos muito fortes que afetam os nossos clientes e esses vales, por mais que sejam momentâneos, que também trazem uma questão de volatilidade importante para a Klabin. Henrique, Sérgio, eu adorei mergulhar nesse mundo da celulose, acho que ficou bem claro para mim e para quem está assistindo a gente a importância desse setor dentro do negócio da Klabin, ainda que seja novo, como vocês mencionaram ao longo da conversa, então muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Yolanda, muito obrigado, obrigado, Sérgio.